Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 689 dividido em duas partes iguais. Quanto que dá? Antes de continuarmos, já deixe o seu like para mostrar que você é um amigo do nosso canal. Galera, 689 é o dividendo e 2 é o divisor. Sabemos que devemos conhecer a tabuada do divisor. Vamos relembrar a tabuada do número 2. Amigos, começamos olhando para o 6. Já dá para começar, né? Porque 6 é maior do que 2. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 6 sem passar? Você vai consultar a tabuada e ver que esse número é o 3. Porque 3 vezes 2 é igual a 6. Só não pode passar, pode dar igual. Então escrevemos 3 aonde? No quociente. 3 vezes 2 é igual a 6. Escrevemos 6 abaixo desse 6 aqui. E realizamos uma subtração que você vai considerar muito fácil. Porque 6 tira 6. Dá quanto? Dá zero. Nada. Não sobra nada. Para continuar, após uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Neste caso, baixamos esse 8 aí. Então ficamos aqui com 0,8. Que a gente considera só como 8 mesmo, né? Esse 0 é um 0 à esquerda. A gente desconsidera. Tá? Bom, baixamos o 8. Fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 8 sem passar? Você consulta a tabuada e observa que esse número é o 4. 4 vezes 2 dá igual a 8. Então escreve 4 aqui no quociente. 4 vezes 2 é igual a 8. Escreve 8 abaixo do 8 e realiza uma subtração muito tranquila. 8 tira 8, professor. Mais uma vez não sobra nada. Zero. Muito bem. Após uma subtração, você baixa o próximo algarismo. É esse 9 aqui, né? Vamos ficar com 0,9, que é o mesmo que 9 mesmo, tá? Porque esse 0 à esquerda a gente desconsidera. E faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 9 sem passar? Mais uma vez vai ser o 4, gente. 4 vezes 2 dá 8. 8 é o produto mais próximo aqui de 9 nessa tabuada, né? Porque 5 vezes 2 dá 10 e 10 passa de 9. Então ficamos com 4 mais uma vez aqui no quociente. E pode, professor? Claro que pode. 4 vezes 2 é igual a 8. Escrevemos 8 abaixo do 9 e realizamos uma subtração. Essa subtração agora quanto que vai dar, né? 9 tira 8, vai dar 1. Até porque 8 mais 1 é 9. Para continuar, o que a gente faz? A gente quer continuar, né? Não tem mais algarismo para baixar. Você põe a vírgula e baixa quem? Baixa o 0. Aí você faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá perto de 10 sem passar? Aí vai ser o 5 agora, né? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. Você escreve 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Aí você faz uma continha de menos. 10 menos 10, quanto que vai dar? Professor, 10 menos 10 é 0. Não tem mais ninguém para baixar. Deu 0 aqui. Então, acabou. Quanto que deu aqui? 344,5. Para você entender melhor, você pode pensar assim. Se você tiver R$689 e quiser dividir em duas partes iguais, cada parte terá o valor de R$344,50. É mesmo. Você pode colocar um 0 ao final do número decimal sem problema, tá? Então, R$689,00, digamos assim, dividido em duas partes iguais, cada parte tem um valor de R$344,50. Se você gostou deste vídeo, não esqueça, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!